Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou estar comentando do sorteio relacionado ao jogo The Last of Us Parte 2. Eu atrasei um pouquinho, nem a gameplay do jogo eu lancei, mas finalmente o sorteio aqui tá liberado. Pra participar do sorteio é muito simples, basta ser inscrito aqui do canal do YouTube, o Notchling Games aqui no YouTube, e ir lá na página do Instagram aqui do canal, que é o instagram.com.notchlingames, aí vocês vão procurar essa publicaçãozinha aqui, que é o sorteio L. Last of Us. O sorteio consiste no seguinte, tem uma moça chamada Jessica Valente, ela é uma menina muito legal, ela faz figures e tibes muito bacanas, são esses bonecos aqui de biscuit, que são muito bonitos. Tem o da Ellie, que eu acabei de encomendar com ela, tem da Sona, tem do Aphelios, tem alguns do Hollow Knight que eu acho maravilhosos aqui, vamos ver se eu consigo encontrar rapidão aqui pra mostrar. Aqui tem da Riven, tem da Katarina, é só você encomendar com ela, que ela faz o figure que você quiser, e o trabalho dela é fantástico, é muito bonito, olha esse aqui do Hollow Knight, tem até a cadeirinha, os detalhezinhos, é tudo muito bonito, o trabalho dela é fantástico, e por isso eu tentei pensar aqui num sorteio relacionado com o The Last of Us, que pudesse participar todo mundo, já que nem todo mundo tem o PS4. E o sorteio é muito simples, é aqui, pra participar é você entrar lá no Instagram, ser inscrito aqui no canal do YouTube, aí você curte essa publicação aqui, e marca outros 5 amigos diferentes, não vale fake, e não vale pessoas famosas em geral. Então, cada vez que você marcar 5 pessoas nessa publicação, você vai estar concorrendo a esse figure muito bonito da Ellie, do The Last of Us, ficou muito maneiro o trabalho dela, o trabalho dela é muito legal, e se a série do The Last of Us que eu vou estar lançando no canal tiver uma boa repercussão, e esse sorteio aqui da Ellie também tiver uma boa repercussão, eu vou estar fazendo um outro sorteio, aí já é com o Tibi do Joel, que eu já encomendei aqui com a Jéssica, que eu posso estar lançando um outro sorteio, já do Joel, depois do sorteio aqui da Ellie, dependendo do feedback de vocês, se vocês gostarem e participarem bastante do sorteio. Caso não, eu vou ficar com o boneco do Joel, porque o Joel é maneiro pra caralho, é um baita personagem, e eu queria ganhar esse boneco da Ellie, mas eu não posso ganhar, eu estou participando aqui com a minha conta, mas se eu ganhar eu não vou ficar com o boneco da Ellie, infelizmente, e participem aí, eu espero que vocês gostem do sorteio, participem, sigam o canal, acompanhem a gameplay do The Last of Us que eu vou estar fazendo aqui também no YouTube, e é isso, acho que eu deixei já o recadinho, e eu vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu!